Oi galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Dani Vilela, meus amores, passando aqui pra mostrar pra vocês essa maravilha de bolo, ó. Gente, mostrei um bolinho aí pra vocês, simples, rápido, tá bom? Passando aqui nesse domingão, ó, pra deixar essa maravilha aqui pra vocês, deixar vocês um pouquinho com água na boca, né galera? Olha aí, bora que bora, eu vou virar ele, gente, pra vocês poderem ver, isso aqui é goiabada, tá? Que eu coloquei dentro do meu bolo, beleza? E olha como que ficou esse bolo, gente, agora eu vou tá dando uma viradinha aqui nesse bolo, né, vou pedir ajuda aqui dos universitários. Vou pedir ajuda aqui pra eu poder virar esse bolo pra mostrar pra vocês e cortá-lo. Então galera, aqui tá o nosso bolo, ó, gente, eu vou partir pra vocês esse bolo, eu fiz ele com farinha de trigo, tá? E com fubá. Então eu vou cortar aqui uma parte dele generosa pra vocês poderem ver. E eu deixei ele aqui, ó, dentro com goiabada, galera, ó. Hum! E aí, gente, o que vocês acharam? Vou tá tirando uma foto, né, porque eu sou 10. Bem pertinho, vou colocar aqui bem pertinho pra vocês verem. Só que ele foi feito com fubá, galera, e com farinha de trigo também. Mas olha como é que fica, não fica seco. E o melhor ainda, gente, não usei nem leite, foi água mesmo. E olha como é que ele fica. Então galera, agora eu vou degustar. Muito obrigada aí pelo carinho de cada um de vocês, compartilha esse vídeo. Bom galera, ó, abri aqui o bolo, vou mostrar aqui pra vocês, galera, como é que tá a massa dele também, tá? Ó, e como é que fica aí. Ele já sai recheadinho, né, galera? Esse bolo, ó. Só pra vocês poderem ver a massa, galera, porque eu fiz esse bolo aqui com água. E olha como é que ficou. Tem gente que é zero lactose aí, né? Então, ó, bem fofito. Já sai recheadão. Então é isso aí, meus amores. Vim mostrar pra vocês. Se vocês gostaram, deixa bastante like. Compartilha aí. Fui! E até o próximo vídeo. Fui! Fui! Transcrição e Legendas por Quintal